Bom, esse também é o meu xodó Gente, não tem como não gostar de Dionísio Gente, é ótimo, Dionísio é perfeito Então, falando assim, não é aquele que é o Rosão Macabro, tá? Na minha opinião, vou ser bem sincera É... Vai misturar a mitologia grega, tá? Com a parte sobrenatural Dos deuses, dos sacrifícios Dos sacrifícios e vai ter aquele que é policial Entendeu? Eu gostei muito disso Achei que ficou perfeito A ideia, porque quando você... Inclusive, quando eu vou divulgar Dionísio Conversar com as pessoas, fazer um debate sobre Dionísio Eu falo, gente, é mitologia grega Misturada com aquela parte mais sobrenatural Tá? Mas é todo... E tem aquele que é policial que a gente fala assim É um sobrenatural policial Aí o pessoal já adora Porque já rola mitologia e o pessoal já gosta É legal E fala... É, realmente E aí você comenta Dessa parte sobrenatural Que rola os sacrifícios e tal Mais aquele que é policial mesmo Não, fica legal Ficou muito bom E eu vou mostrar pra vocês um pouquinho Cuidado, porque essa daí também tem uma ceninha maior de 18 Assim, eu tenho que falar pra vocês, tá? Dionísio é só pra partir dos 18 anos Arrumei até briga uma vez na loja Nossa Porque a cliente queria levar Só que ela tinha 15 E eu falei, eu vi que ela tinha cara de novinha E ela tem um ano comigo que tinha 18 Eu falei, então você me mostra seu RG, por favor E aí eu falei, ó Não vou poder te vender Se você quiser comprar seu pai Sua mãe tem ninguém que está É, porque... E acabou que... E acabou que o irmão dela foi com a RG Mostrou e comprou Porque ela queria comprar de presente pra ele Só que assim, eu não posso vender Maior de 18 anos Depois eu sou acusada por corrupção de menores Como é que faz? Olha o tipo de trabalho, tá? Vou mostrar o comecinho pra vocês E o detalhe muito legal É que essa HQ Ela não é ilustrada com uma arte comum É toda feita em arte no computador É muito diferente, muito bonita Olha pra vocês Olha a cara bonita Capa dura Capa dura, de luxo E é engraçado Que aí o pessoal fala Dionísio, eles sigam imaginando Quem eram as mulheres, né? As Balcanas, né? Que na verdade se viam O Dionísio e tal Na mitologia grega eles falam Daquelas festas Hum, bacanal É, exatamente Vamos falar assim Não, português, cara Orgia, né? Orgia Né? Mas olha Vale a pena Nossa Gente, olha Sem brincadeira Eu li Dionísio assim Eu peguei e fui embora Nossa, eu também Eu li no instantinho Também Só que aí você acaba de ler O seu coração fica tão vazio E você quer mais? Você quer mais? Aí eu falei tipo Tá, acabou Mas e agora? Nossa, é bom demais Não tem mais E eu adorei isso aqui Porque a primeira vez que eu vejo Esse tipo de Vamos olhar com calma Esse tipo de arte Porque é toda arte de computador Exatamente Não é uma arte desenhada E ficou tão perfeito pra história Ficou tão bonito Nossa Não, olha Mais uma vez Mais uma vez a editora Vex Mais uma vez E o nosso vídeo é um sacrifício Guardiã Guardiã Helena Bela Dona É que se a gente começar a falar muito É spoiler Porque a gente empolga E não tem como não dar spoiler falando deles É uma coisa quase impossível Então a gente não vai fazer aquele comentário grande não Mas vale a pena, podem comprar Vocês não vão se arrepender Minha próxima indicação vai então pra essa HQ Muito legal, Arquivo X Essa daqui chama Volumes Clássicos 1 Essa aqui foi lançada Por uma editora New Pop E é o seguinte, lá nos anos 90 Na época que passava o serial Arquivo X Uma editora lá nos Estados Unidos Publicou uma série de HQs Do Arquivo X em banca Lembra os gibizinhos da Tora Mônica? Eles faziam de Arquivo X Aquelas edições fininhas que tinham uma história Duas histórias na edição Aqui então a New Pop resolveu lançar Nessa edição de luxo, capa dura e tudo mais Um compilado Com várias dessas edições Se eu não me engano ela vai da edição 1 até a 6 Então você vai ter Quando você abre, você vai ter a capa da edição E a história da edição Olha pra vocês aí que legal Aí o traço é todo aquele traço mesmo Dos anos 90 E vai ter várias aventuras envolvendo extraterrestres Envolvendo um monstro aí Como Fox Mulder e a Dana Scully Nossa gente, quem não lembra do seriado? Nossa, eu assisti tanto do seriado Arquivo X Gente, é muito bom Eu adorava achar Arquivo X Eu assisti até a quinta temporada Que foi até onde o Mulder ficou Aí depois ele saiu Achei que a série perdeu totalmente a graça Porque a dona Scully, ela é legal Só que ela é muito cética Ela acredita em nada É, e na verdade E ele era o crente ali É, aquela coisa assim Eles são... Um completava o outro Completava o outro Ele já era mais aquela coisa assim Ele acreditava sem ver E ela já era aquela coisa totalmente séria Mas assim, um completava o lado do outro Eles trabalhavam muito melhor juntos E aí realmente... Aí quando ele saiu Perdeu o lado Perdeu Não, não desmereceu A série não ficou ruim não Não, não desmereceu a série Nem o ator Mas é que... Perdeu todos que ficaram Mas aí assim, eu achei que... Nossa, ela é muito boa A Gillian Anderson Fazia a dona Scully Ela é muito boa Eu gosto muito dela como a matriz Mas a série perdeu um personagem Muito importante O Fox Mulder Acho que ela era a alma da série, né? E o HQ Pega a alma da série A alma da série tá aqui Você consegue ler essas histórias aqui Como se fossem episódios do seriado É muito legal, gente Também a gente Muito Bom, gente Quem não lembra de Drácula Nossa, gente Quem não conhece Drácula Não vive no mundo sobrenatural E nós hoje vamos falar um pouquinho Dessa HQ Drácula de Bram Stoker Gente Essa HQ aqui, ela é antiga Ela, se eu não me engano, é na década de 60 Só que eles relançaram ela Com um colorido Recoloriram ela E relançaram ela esse ano E tá muito legal Tá muito bonito Capatura, gente Tá Mesmo esquema, assim Olha Olha essas misturações Olha isso Não mudou Eles deixaram a mesma pegada Na questão da história A história tá igualzinha Não dá nada E tudo mais Só que eles fizeram uma ilustração muito legal Um trabalho muito bom Que aí, tipo assim Você consegue conhecer os personagens Tá Aquilo que você vê só no livro E você fica imaginando Criando na sua mente Como seria o Drácula Como seria a Mina Tá Que aí Eu pensei Ah, igual do filme Não Eu não imaginava a Mina Igual do filme Bom Mas aqui Cada um tem a sua interpretação É Você tem uma imaginação Não adianta É Primeira raiva O Drácula aqui Tá um Drácula bonitão Você viu Olha lá É Um Drácula todo sedutor Que não se ama É E complexação no filme Apesar O cabelo de burro O Drácula Quando eu li O livro Eu sempre imaginei ele Um ser velho e feio E quando Mais novo Nada assim Vai ser assim Vamos lá Hollywoodiano mesmo Aquela coisa mais sexy Mais charmosa Sempre achei É que na época Padrão de beleza Mudava muito Mudava Mas assim Eu gostei Assim Apesar do Drácula Que ficar tudo bonitão Tudo charmosão Porque é um estilo Dos vampiros Serem bonitos E charmosos E sexys Eu gostei do jeito Como eles fizeram A água Porque eles não Eliminaram a história Deixaram a história De jeito certinho E aí eles enriqueceram Com as ilustrações Nossa Você viu as ilustrações Que bonitas Nossa É muito bonita É muito detalhada Muito bem feita Mostrar só um pouquinho Para vocês aqui É muito bem feita Gente Muito bem feita É muito legal Então fica mais uma dica Legal para vocês É facinho de encontrar Gente É bem nova Se eu não me engano Era ano passado É bem nova Eu estava vendendo em banca Eu comprei essa aqui Na banca de jornal Então povo Essa daqui Eu já falei aqui no canal Uma vez dela Mas tem que falar de novo Coisa boa A gente tem que falar de novo Com certeza Que é então Dora Da Bianca Pinheiro Gente Que história incrível Malu do céu Que história incrível Que Que HQ Fantástica A ilustração dela É bem simplesinha Vocês estão vendo aqui É simplesinha Não tem nada demais Mas é porque A história É o que enriquece Isso daqui Nós vamos ter então Essa menininha aqui Simpática Da capa Muito simpática Adora E essa menina Ela é diferente As coisas Acontecem perto dela Quando por exemplo Ela é pequenininha Ela sempre ficou no canto dela Ela não conversava com ninguém Ela não falava com ninguém Ela não se entrosava Com nenhuma criança No aniversário dela Teve um dos aniversários dela Que a mãe dela Preocupada Resolveu fazer uma festinha Chamou todas as crianças Da vizinhança Chamou todo mundo E na hora de cantar os parabéns Ela foi lá E buscou a Dora A Dora tinha acho que 5 aninhos Pegou ela no colo Não ela nem sabia falar Ela tinha pouco mais de 2 anos Pegou ela no colo Levou pra poder Ela soprar o bolo Aí de repente as crianças Todas as crianças Começaram a ficar quietas Na hora que a Dora chegou Elas sentiram Uma presença estranha Aí as crianças Começaram a chorar Todas elas ao mesmo tempo Ninguém entendia Aí a Dora olhou Fez uma cara feia E começou a pegar fogo no bolo É porque o que acontece Também Vamos estudar Lado sobrenatural Crianças Presentem Lado sobrenatural Elas sentem Essa negatividade Entendeu? Então é óbvio Dá pra imaginar O que elas estão acontecendo Elas começaram a chorar E pouco tempo Depois começou a pegar fogo em tudo Um monte de criança Morreu Queimada E a Dora Saiu viva E ela não ficou traumatizada Com aquilo Ela nem falou Sobre aquilo Então a gente vai acompanhando Nessa HQ Que a vira da Dora Ela crescendo de criança Virando adolescente E todo lugar que ela passa Acontece uma tragédia Esquisita E ela sempre está presente É muito sinistra a história É muito forte Sabe? E o final é muito triste Nossa É muito bom Não vai contar o final não Eu não vou contar o final não Mas é muito bom Gente É muito legal É muito boa A autora É uma autora brasileira Na hora de artista E é incrível Gente Os brasileiros desse ano Do ano passado pra cá Eles estão se superando Em questão de trabalho deles Assim Com a criatividade Não que desmerecermos outros Não O brasileiro é muito criativo Pra escrever Mas assim Em questão de HQ Histórias assim Mais sobrenaturais Eles estão se superando Você sabe por quê? Porque o brasileiro Tem que lutar mais Do que os outros Porque é assim As editoras aqui no Brasil A grande maioria Dão muito mais atenção Pra autores lá de fora Aí o brasileiro Pra conseguir ser publicado aqui Ele tem que ser Nossa ele rala Melhor do que lá de fora Ele tem que ralar de mais E olha E mesmo assim Muitas vezes melhor Melhor ainda consegue É poucos você consegue Acho que 10% Ou menos Consegue ser publicado É uma pena Porque a gente tem Tanto artista bom A gente tem tanto nós Nossa eu conheço Cada gente Cada autor bom Então pessoal Fica a dica Dessa HQ Que é fantástica Ela foi relançada Com a capa nova Essa aqui Quando eu comprei Eu comprei Na estante virtual Que é uma edição Mais antiguinha Mas você já consegue Encontrar com a capa nova Edição nova Facilmente em qualquer Livraria gente E minha última dica Aqui é uma dica Rapidinha Que essas aqui Eu vou indicar bem rápido Porque essas aqui Não está tão fácil De encontrar Infelizmente Que é então A Creepy E a Cripta Vocês lembram Lá nos anos 50 Vocês não vão lembrar Vocês não eram nascidos Mas eu lembro Não sei porque Eu lembro disso Porque eu lia muito disso Nos anos 50 Nos anos 60 Lançavam muito Essas HQs de terror Nas bancas Elas eram muito baratinhas Sabe? Você comprava com 25 centavos 25 centos 25 cruzeiros Essa coisa Era muito baratinha Você ia lá e comprava Uma HQ Uma revistinha E vinha então Essas histórias de terror Aí vinha aqui O Tio Eerie Esse daqui O Tio Eerie E aqui a gente tinha O Tio Cripta E eles apresentavam Então as histórias de terror Aí vinha essas histórias de terror Tudo assim Em preto e branco E era muito legal Tinha Edgar Allan Poe Gente Adaptado pra quadrinho Tinha o HP Lovecraft Tinha o Brand Stalker Tinha muito autor clássico Adaptado pra quadrinho E essas duas edições aqui Então são compilados Dessas revistinhas Lá dos anos 50 Aqueles colocam 5 edições E aqueles colocam 6 edições E é muito boa Quando eu era pequeno Eu lia essas revistinhas Porque meu tio tinha Ele gostava muito Meu tio e irmão do meu pai E eu lia Adorava ler Eles não podiam ler Eu tinha que ler escondido Porque a história é de terror E eu mesmo assim Ela acatava e lia Nossa, eu adorava Era muito bom, gente Você chegou a ler Algum dessas revistinhas Não, dessa daí não Nossa, eu adorava Mas agora ele pôs fogo em mim Agora eu quero ler Eu já tenho uma pilha enorme Lá pra ler Como tua É muito bom Então fica a dica Então pessoal Esse foi o vídeo de hoje A gente falou muito Com certeza o vídeo Deve ter ficado gigante, né? Enorme Deve ter ficado enorme o vídeo Mas foi só dica boa Só dica A gente curte muito aqui Então espero que vocês tenham gostado Deixem o dedão pra cima E até amanhã No nosso próximo vídeo Tchau 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 Tchau